Agora o seu programa de comunidade e atenção, chegou a mais nova empresa de empréstimos aqui de Manaus. Estou falando da Goldcred, é as melhores taxas do mercado, em dinheiro na hora e sem burocracia. Você pega 500 reais e paga só 550 no cartão de crédito, isso mesmo. Você pega 500 reais e paga só 550 no cartão de crédito. São empréstimos de qualquer valor em até 12 vezes. Não perca tempo, faça já o seu, venha direto à nossa unidade na rua Marcílio Dias, centro, ou ligue para o telefone 98211 8709. E você que mora no interior, faça o seu empréstimo direto pelo WhatsApp, através do número 99350 5931. Se quiser também mais informações, é só ligar para o nosso saque no 0800 006 0043. Aqui você faz o seu empréstimo com as melhores taxas, sem burocracia e tem o seu dinheiro na hora. Goldcred, a melhor empresa de empréstimos de Manaus. Que lógico que você não vai ficar de fora dessa promoção. Vamos seguir com a informação aqui no Agora, que vai voltar com gosto de gás, porque nós temos o quadro Manaus Selvagem de hoje. Rodrigo Hidalgo encontrou uma cobra em casa e vai falar sobre o perigo disso para cães e gatos. Presta atenção, essa matéria está um espetáculo. Foi no ar! Não sei se vocês se lembram de um vídeo que circulou pela internet de um cara segurando uma cobra coral na mão, mais ou menos assim como eu estou segurando. E ele foi picado e, segundo informações, morreu. Cheguei em casa agora e estou segurando aqui, o meu Brutus, esse menino maluco aqui, porque Gabi ia entrando em casa, claro que, por muita sorte, ela usou a lanterna no momento certo. E nós encontramos um bichinho que está bem aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Lá vai ele seguindo, ó. O bicho está indo embora. Olha só esse bicho. Brutus, fica quieto. Fica quieto. Olha só esse bicho que está aqui. Que bicho é esse, cara? Não, 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 não. Esse aqui não é para ti, não. Uma serpente fulsorial. Um bicho que enxerga pouquíssimo. Tem olhos bem diminutos, olhos bem pequeninos mesmo. E uma língua ativa. Uma língua bem, bem ativa. No primeiro momento, quando você vê esse bicho, você toma um puta susto, pensando ser um animal totalmente perigoso. Até porque essas cores são cores que remetem, né, um alerta, um sinal de perigo. E é uma serpente que também serve de alimento para outras serpentes. Outras cobras, como as cobras corais, por exemplo, elas fazem ofiofagia. Que é o hábito de se alimentar de outras cobras. E esse aqui é um dos pratos principais. Percebe como cabeça e rabo são bem parecidos. Chegam até a se confundir. Esse animal tão magnífico. Olha. Olha como está atenta ao movimento. E essa linguinha, assim como em jibóias, assim como em outras serpentes, vai servir para captar partículas do ar e dizer para o animal o que tem ao redor dele. Um bicho bem curioso. Bem curioso mesmo. Eu estou fazendo esse material para vocês, para enfatizar que esse bicho é tranquilo. Mas em todo caso, não se confiem nessa informação. Não tentem associar essa cor, essa cor que esse bicho tem, esse padrão de cor que ele tem, com o que você vê e você vai querer botar a mão na sua casa. Algumas corais podem ter padrões que, putz, nem parecem de corais. Algumas são todas pretas, algumas mudam de cor. Bem diferente também. Então, não. De qualquer forma, considere um animal perigoso. Afaste seu pet, afaste seu animal doméstico, afaste as pessoas que você tem em casa, afaste crianças e, se possível, pegue o bicho com graveto e leve para um lugar distante, uma área de floresta. E é isso. Se você ama os animais, tome cuidado com eles e proteja os seus pets também. Uau! E eu estou aqui com ele, o Rodrigo Hidalgo. Seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, valeu. Quatro impressionante, né, gente? Pessoal de casa, boa tarde, né? 12h03. E é isso. E você encontra esses animais dentro de casa, morando em Manaus, lógico que é fácil encontrar esses animais selvagens. Mas qual o cuidado? Como reconhecer se a cobra é ou não venenosa? Primeira coisa que é assim, foi um dia puxado ontem, né? Isso foi ontem. Foi ontem. Foi uma surpresa. Você adestou rápido, né? Eu ia editar um outro material, só que a oportunidade era esse bicho aqui. E aí, meu cachorro lá, doido, pirado, e a Gabi quase pisou na cobrinha também. Ela entrou, acendeu a lanterna na hora certa, quase pisa no bicho e, por sorte, não pisou. Que bom. Por sorte para o bicho, porque esse é um bicho que não tem veneno. Embora pareça uma cobra coral, é uma serpente totalmente inofensiva. Tanto é que eu manuseei, mas todo cuidado é necessário. Com certeza. Você que está em casa, nos assistindo, por favor, não tente fazer isso. Não copie esse tipo de coisa, porque eu estudei bastante tempo para poder identificar essas espécies. Logicamente, eu sou estudioso da área. Como eu falei agora há pouco, essas corais podem ter uns padrões bem diferentes, às vezes até fugir do padrão coral. E aí, não sei se você viu no Instagram, esses dias, um vídeo de um cara que estava com uma coral na mão, ele foi picado e morreu. Não, não vi, não vi. Rodou nas redes sociais, o pessoal que está assistindo, acho que viu isso aí. E o cara pegou, o cara estava mamado já, né, nos goróis. Não estava bem. Não estava bem, estava fora do ar ali. E ele acabou sendo picado por uma coral e morreu. E aí, as pessoas podem morrer sim. Esses animais são perigosos, não só para nós, seres humanos, mas também para outros animais, como cães e gatos também. Recentemente, um amigo meu teve uma visita de uma jararaca na casa dele e picou um cachorrinho da raça Chihuahua. Chihuahua são pequenos, bem pequenos. No instante, a corrente sanguínea. Aí ele foi, cheirou a cobra lá e levou um na cara. No rosto. No focinho dele. E aí, uma puta luta nos veterinários e tal, e o bicho hoje está bem. Está bem. Graças a Deus, o bicho está tranquilo. Foi rápida a ação. A ação de recuperar. Agora um detalhe, Rodrigo, eu queria falar para o pessoal de casa. A gente vê esses animais e se eles aparecerem na nossa residência, a gente não deve jamais matá-los. Exatamente. Temos que chamar quem para socorrer? Hoje nós temos órgãos competentes, o Batalhão Ambiental, o IPAAM também, e IBAMA. As pessoas levam os bichos algumas vezes para o IBAMA também. E você pode acionar eles ou então os bombeiros para poder resgatar esse bicho em segurança e levar ele para uma soltura, então para um cuidado melhor. Com certeza. Mas em todo caso, a primeira coisa, separa o teu pet, separa a tua criança de casa, afasta desse bicho porque esses animais podem oferecer algum risco. E um outro detalhe, a gente falou sobre cães e gatos, os animais que ficam dentro de casa, que são os mais comuns também. Que cuidados a gente tem que ter com esses animais na área onde eles ficam, na limpeza, no cuidado? Precisa ser constante para manter o lugar realmente adequado para o animal e evitar que a cobra apareça. Certo. Evite tocas, evite lugares escondidos, limpe o quintal também, tenha uma higiene no quintal ali, para não deixar esses abrigos para que esses animais venham. Porque esses animais estão em Manaus e às vezes a gente esquece disso. Eles estão aqui e eles acabam ocupando nossas casas que eles já ocupavam antes de nós, né? Exatamente. Não existia casa, existia uma floresta. Existia uma floresta. E esses bichos aí estão acabando ocupando esses lugares que já eram dele. Mas uma coisa interessante que pouca gente lembra... Desculpa. Opa, saúde. Soltinho, né? Obrigado. Vamos continuar. Uma coisa que as pessoas esquecem é que carrapatos também são vetores de doenças. E alguns carrapatos, eles migram de preguiças para cães. Então muita coisa acontece. As famosas zoonoses. Isso também é um perigo potencial. Também pode ser transmitido. Muito bem, Rodrigo Hidalgo com a gente aqui no Agora, trazendo essas informações maravilhosas. E se vocês quiserem acompanhar o canal do Rodrigo no YouTube, como é que faz? Rodrigo Hidalgo Selvagem, segue aí no YouTube, Instagram também. A gente posta sempre coisas, a gente sempre está em campo gravando e a gente pode estar na cidade de vocês logo, logo. Com certeza. Muito obrigado pela sua participação. Vamos aguardar você na volta, hein? Vamos nessa. Semana que vem, mais um quadro Manaus Selvagens. Fica com Deus. Obrigadão. Vamos seguir com informação no nosso quadro policial. Quero ouvir a sirene. Informação policial. Presta atenção nessa história que nós vamos contar agora pra você. Dois homens foram presos pela polícia na colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste. Eles portavam armas de fogo, que segundo eles, seria para proteção contra inimigos. Já pensou? Olha que conversa. Ah, vou me proteger contra os meus inimigos. Não cabe no juízo de ninguém. Mexa a piama. Conta essa história. Os policiais militares receberam uma denúncia anônima na noite desta segunda-feira. Por volta de 11 horas da noite, onde informava que lá na Rua Fortaleza, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus, estariam dois suspeitos em posse de armas de fogo. Os policiais imediatamente se deslocaram até esse endereço para verificar se essa denúncia era verdadeira. Eles chegaram lá e encontraram um suspeito, o Italon Andrio, de 27 anos. Durante a abordagem, os policiais encontraram dois revólveres, um calibre .38 e o outro calibre .32 e mais quatro munições intactas. A numeração dos revólveres estava raspada. Só que, apesar disso, apesar da prisão do Italon, ele ainda dedurou o amigo dele. Ele disse que em uma outra residência, bem próximo, estaria um amigo dele, o Jorge Martins, de 20 anos, que também estaria em posse de uma arma de fogo. O que os policiais militares fizeram? Foram até o endereço informado e, chegando lá, eles encontraram o Jorge Martins, mais conhecido como BAU. Ele estava em posse de um revólver calibre .38 e mais cinco munições intactas. Ou seja, ao todo, foram apreendidos três revólveres e nove munições intactas. Os dois foram encaminhados para o 14º DIP, onde eles foram indiciados pelo crime de posse legal de arma de fogo. Ficaram presos e estão à disposição da Justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meixap e Ama, pelas informações e que fiquem bastante tempo. A disposição da Justiça e à disposição da prisão. Comendo aquela comida lá que eles se alimentam, ficando por lá com bastante tempo para aprenderem a lição. Vamos com agora, Emerson Santos. Informação e nuto oferta para você aqui na tela do Agora. Vamos falar de coisa boa, coisa maravilhosa para você economizar. Eu estou aqui, ó, no Shopping dos Pneus Multimarcas. É claro, peças, serviços de freio e suspensão você encontra aqui. É claro, os serviços, porque aqui é completo, viu? E promoção, é claro, eu estou aqui na Bola do Produtor, aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Aqui, ó, essa é a Bola do Produtor e aqui é a loja, viu? A loja onde você, é claro, tem a bandeira, onde você vai comprar aquilo que você precisa. E temos promoções aqui em pneus. Olha, aro 13, R$ 129, a partir de R$ 129,00 a vista. Aro 14, a partir de R$ 139,00 a vista. Aro 15, R$ 159, a partir de R$ 159,00. O aro 17, R$ 199,00, a partir de R$ 199,00 e a vista. Alinhamento e balanceamento a partir de R$ 69,00. Isso que você ouviu, essa promoção está valendo, viu? Aqui na Bola do Produtor, na Zona Leste de Manaus, aqui, ó. Shopping dos Pneus Multimarcas, onde você vai, é claro, fazer os serviços no seu carro e também comprar o pneu que você precisa na oferta, na promoção. Melhor atendimento de Manaus, tem facilidade no pagamento também. Então, vem pra cá, traz o seu carro. Eu sei que você precisa, viu? Precisa comprar um pneu novo com o seu carro, aqui tem. Precisa fazer um serviço também, troca de óleo, aqui nós temos também. É só dar uma passadinha aqui. Só os tops profissionais estão aqui te aguardando pra cuidar muito bem do seu carro. É isso mesmo. Essa é uma dica do Minuto Aferta pra você, é claro, aproveitar. Onde você está, Emerson? Seguinte, olha só onde eu estou. Eu estou aqui, ó, na Bola do Produtor. Aí, ó, Bola do Produtor, aqui na Zona Leste de Manaus, no coração da Zona Leste de Manaus. Shopping dos Pneus Multimarcas. Daqui a pouco eu volto. Assim, volto. Show, Emerson. Desculpa, quase que não saiu o nome do Emerson. Obrigado aí pela informação. E temos mais um quadro, mais informação pra trazer pra você daqui a pouquinho, após o intervalo. Mas antes, eu tenho uma promoção pra trazer pra você. No Agora Consumidor, da quinta-feira você vai poder participar, mas eu tenho uma pergunta pra fazer antes. Você já comprou algum produto e ficou no prejuízo? Ou contratou algum serviço e ficou lesado? Então, esse recado é justamente pra você. Todas as quintas-feiras, nós vamos ter o quadro Agora Consumidor com o Dr. Jaime Benchaia. Envie a sua denúncia, a sua reclamação agora para o nosso WhatsApp 993276649. Lá você vai explicar, dizer a dúvida que você tem, dizer o que aconteceu com você. E o nosso especialista aqui no estúdio irá trazer todas as informações, explicar pra você de que forma você deve proceder pra não sair perdendo. Muitas pessoas estão aí pra enganar, pra enrolar. Dr. Jaime Benchaia estará aqui à nossa disposição, conversará com a Márcia Lasmar aqui no nosso estúdio e trará as informações, explicará tudo direitinho pra você. Antes do intervalo, eu quero mandar um beijo pra você, a nosso telespectador aí de casa, você que nos acompanha, você que traz as informações também pra gente e participa com o Denúncia. Temos fotos na nossa tela e vamos ver esse rapaz que mandou a nossa foto no momento que eu estava sorrindo. Gostei! Uma jovem com um sorriso bonito, uma bebê com a vovó, uma menina com os cachinhos e essa jovem também assistindo na televisão pertinho da cozinha. Olha só a galera mandando as fotos. Muitas crianças, a nossa audiência é belíssima. Obrigado pelo carinho de vocês, mamães, filhinhos, todos sintonizados no Agora, o programa que é pra toda a família. Vamos pra um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Calma Maria do Bairro 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 Calma Maria do Bairro